Olá pessoal, eu estou aqui com a Akel e hoje nós vamos fazer... quantas poses? Algumas! É, uma porção de poses a gente vai fazer, que são poses simples para alongar a tua silhueta ao posar para fotografias. Akel trabalha como, entre outras coisas, como consultora de imagem para modelo, para miss também, né? Ela tem uma super experiência com poses e principalmente com poses que alongam, com poses que deixam mais elegante. Eu acho que essa é uma grande dificuldade das pessoas, a hora que elas param na frente de uma câmera, não sabem o que fazer. É verdade. Então, a ideia desse vídeo é te trazer dicas de como você parecer mais elegante, mais esguia, mais alongada. Agora, não entenda isso como se você não parece longa, isso está errado e você é feia. Não, eu detesto esses rótulos e essas coisas, tá? A questão é a seguinte, às vezes a pessoa se acha mais cheinha na fotografia. É verdade. Porque não soube parar do jeito certo para a fotografia. E a fotografia é diferente de você se ver na frente do espelho, porque no espelho você se mexe. Na fotografia você está parada depois e aí você começa a prestar atenção nos detalhes e justamente nos detalhes ruins. Essas dicas vão fazer com que você consiga posar da melhor maneira possível, para que você se sinta bem na fotografia e você se identifique bonita como você é. Exatamente. Ao invés de você parar simplesmente na frente da câmera, você tem que pensar em formas onde o teu corpo vai ficar com mais curvas. Fazer uma curva em S é uma ótima dica, porque isso faz com que você jogue o teu ponto de equilíbrio exatamente no centro do teu corpo e parte dele, da parte de baixo, fica virada para um lado e a parte de cima fica virada para o outro. Com isso, dobrando um pouquinho a perna pela frente da outra vai ficar ótimo. Então, simplesmente parado. E agora colocando a perna na frente. Então, as pernas ficaram para um lado e o ombro fica para o outro. Quando puxa, justamente o cotovelo para um lado, aumenta ainda mais essa sensação dessa curva em S. Se você dobra a perna que fica na frente, você diminui a altura dessa perna porque ela está flexionada. Então, a perna que vai na frente, na direção da câmera, ela sempre tem que ser a perna que fica reta. A distância entre os pés ali embaixo, ela precisa ser maior do que a largura do quadril. Assim, você começa com uma base larga, afina na altura do joelho, depois aumenta no quadril e diminui de novo na cintura. O contrário disso, se você deixa os pés muito próximos, você cria uma forma de losango, onde simplesmente aumenta da base até o quadril e depois fecha de novo. Quanto mais curvas você colocar no corpo, mais agradável vai ficar a fotografia. Formar um quatro com a perna é uma pose ótima para quando você está encostado em algum lugar. Mas você também pode fazer esse tipo de posição quando não tem nenhum elemento atrás. ele funciona muito bem porque também cria várias linhas de curva. Mas sempre você tem que ter em mente a direção de onde está a câmera. Então, você vai fazer com que a perna que está esticada fique na frente da perna que está dobrada. Então, eu vou fazer primeiro com a perna da maneira, da pior maneira possível. E agora, do outro lado. Eu vou puxar um pouquinho mais para cima o joelho. Só um impulso para eu fazer a foto. E aí, tá. Legal. Essa mão aqui, do outro lado. Do outro lado. Perfeito. Repare que a mão desse lado e o joelho do outro. Isso cria um S. Ao invés de ficar só parada na frente da câmera, você também pode simular um movimento. Por exemplo, simular que você está andando. E para conseguir isso de uma forma elegante e deixando a sua perna mais comprida, lembre-se de novo, deixe a perna que está mais próxima da câmera esticada. Vou fazer primeiro uma normal, simplesmente fazendo o que está andando. Então, essa perna que estava na frente estava dobrada e o pé está chato no chão. Volta um pouquinho e volta antes para fazer o impulso bem na marca. E aí, vamos lá. Legal. Veja que a perna da frente ficou bem retinha e ela está na ponta dos dois pés. Isso é perfeito. Agora, uma dica para a pose sentada. A ideia é sempre a mesma. Deixar a perna que está mais próxima da câmera reta, esticada. E a outra perna flexionar para fazer movimento e para fazer contorno. Então, assim a perna de trás está mais esticada do que a outra. E agora, a gente vai trocar e colocar essa esticada. Repare que a pontinha do pé está sempre esticada. Os dedos estão sempre esticados para frente. E isso também ajuda muito a alongar a perna. Agora, vamos passar para as dicas de posição de braço. E a primeira dica é a mais clássica de todas. Porque ela ajuda você a colocar as mãos na cintura da melhor maneira possível para evitar o volume na área do abdômen. Quando você coloca as mãos na cintura, mas os dedos ficam na frente da barriga e fica muito aqui em cima, onde afina, você acaba ampliando a largura dessa área com as suas mãos. Você cria volume ali naquela área. E não é isso que a gente quer. O que a gente quer é que apareça a cintura o mais fina possível. Então, o segredo é você encontrar onde está o teu ossinho aqui, o da bacia, e colocar a mão em cima dele. Porque a partir da parte de cima da mão, onde você vai estar com o ossinho, é que vai afinar a tua cintura. E de preferência, aproveite e já faça um pouquinho de curva em S com o teu corpo, jogando o quadril um pouquinho para o lado e o ombro para o outro. E repare também que os dedos devem ficar mais colados um do outro. Se você abre muitos dedos, você cria volume de novo. A ideia é sempre reduzir o máximo de volume. Outra forma de tirar volume na mesma pose é girar os dedos para trás e colocar... Daí você vai colocar todo o volume para trás e o dedão é o que vai ficar apontado para frente. Mas cuide para que o dedão não fique totalmente reto para o lado da barriga. Deixe ele mais solto, mais suave e apontando um pouco mais para baixo. Quando você for deixar os braços caírem, você não deixa os braços caírem raspando na parte de trás do teu corpo. Isso vai criar o contorno, aumentando também o volume do teu corpo e marcando mais o teu quadril. Se você colocar os braços na parte da frente, um pouquinho levemente na frente, você vai ter uma diminuição desse volume, porque é o teu braço que vai fazer o limite do teu corpo. Então você vai colocando o braço mais para frente do corpo até o limite para não aparecer o teu quadril para o outro lado do braço. Então, para não fazer assim e sim assim, você tira um pedacinho aqui da lateral. Vamos fazer? Então assim o braço está por trás e agora o braço vai deslizando para frente. Quando você quiser usar os braços para cima, não jogue todos os braços e não se exponha demais, não levante os dois braços, por exemplo. Isso fica, normalmente fica um pouco mais grosseiro e o braço quando ele está dobrado, ele cria o volume. O pessoal que quer fazer o que é fortinho, ele faz assim com o braço. Então se você faz assim, você vai deixar o teu braço com mais volume, o que a gente está tentando evitar nessas dicas. Mas para você levantar o braço, levante um deles e de preferência vire o rosto para o outro lado. Então não fazer o rosto para o lado do braço que está levantado, senão parece que você está cheirando para ver se você está com um cc. Não, vira para o outro lado, como ela está fazendo agora. Tu quase congelou, né? Bastante. Gente, não está tão frio assim para o padrão de Santa Catarina. Deve estar uns 18 graus mais ou menos, eu estou de camiseta só. Mas a Raquel veio de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tá? 40 graus lá? 40 graus. É, então para ela sair dos 40 graus e cair aqui em 18 deve estar... Congelando. Mas terminamos as fotografias e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e continuem conosco para os próximos. Até mais, tchau! 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 Tchau!